Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, em seu Instagram, Carmo Dallavec, há 50 anos, expôs um pedido inusitado de uma fã de que ele fosse menos gay. Bom, com o comentário, o artista, que é casado com o autor João Emanuel Carneiro e tem um filho, divulgou a conversa que teve com a seguidora na rede social. A mulher disse, abre aspas, Bom, diante do tal pedido inusitado, o ator rebateu e disse que aquilo era homofobia, abre aspas, Infelizmente, você não só acha como manifestou um pensamento homofóbico, talvez até sem ser consciente da sua parte. Minha mãe é bem mais tranquila que você, fecha aspas. Bom, depois de ser acusada de homofobia, a mulher respondeu que era apenas a sua opinião e não era homofóbica. Além disso, ressaltou que nem teria como ser, já que sua filha era casada com uma mulher. O ator continuou e negou que aquilo fosse uma opinião, abre aspas, Eu que sou, levei mais de 10 anos para reconhecer e entender, sendo que sou gay. E você que a princípio não é, tem tanta certeza disso? Opinião é se gosto de azul ou verde. Mostre para sua filha a nossa conversa que ela vai te explicar melhor. Fecha aspas. Bom, em primeiríssimo lugar, o que essa senhora tem a ver com a vida do cara? Que intimidade é essa que as pessoas acham que tem para fazer um comentário estúpido como esse? Dois, ele fala da vida dele e do fato de ser gay. O tanto que ele quiser é o perfil dele. Ele iria falar de quem? Dos outros, como faz essa senhora? Três, ela conhece a mãe do cara para afirmar como ela pensa ou deixa de pensar? E outra, a pessoa ser de outra época não quer dizer absolutamente nada, gente. Ela vive nessa época de hoje, portanto, a pessoa tem que viver de acordo com o que acontece hoje. Ok? Quatro, essa historinha de que só a minha opinião não torna a opinião imune ao preconceito. A pessoa dona da opinião não está isenta de culpa por ser sua opinião. Até porque é uma opinião não solicitada sobre a vida alheia. Segundo, que muitas vezes você pode estar incorrendo em um crime. Pense muito bem nisso. Cinco, coitada da filha lésbica dessa senhora. Bom, gente, resumindo, cuidem das suas vidas, pessoas peçonhentas. O cara está lá falando da vida dele, mas isso não dá a ninguém o direito de falar esse tipo de merda. Sabe? Parabéns ao carmo, pela coragem e pela atitude. Se ficar calado é pior, responde mesmo, deixa barato não. E se for o caso, processa. Porque se a gente ficar ouvindo esse tipo de coisa e ficar calado, as pessoas acham que estão certas. E não estão, não. Ah, mas é só a minha opinião. Mas você... Ele pediu a sua opinião? Ele chegou pra você, ô fulana, o que você acha disso? Você acha que eu falo demais sobre a minha vida? Você acha que eu me exponho demais? Você acha que eu sou gay demais? Você acha que a minha mãe, que é de outra época, vai pensar assim ou assado? Ele perguntou isso pra ela? Não, né? Então não tem que falar. É simples. Se a pessoa não te perguntou, não cria essa historinha na sua cabeça e põe pra fora. Porque é isso que essas pessoas fazem. Elas criam uma história, uma fanfic louca na cabeça delas e põe pra fora como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não é. Se meter na vida alheia não é normal. O nome disso eu já falei no outro vídeo. É fofoca, futrica, mexericagem. Parem com isso. Cuidem das suas vidas. Se a pessoa te perguntar, você vai lá e honestamente responde. Mas se ela não te perguntar, você não tem nada a ver com isso. Sabe? Esse tipo de coisa a gente fala pra uma pessoa que a gente tem muita intimidade. Assim mesmo nem fala, né? Esse tipo de coisa ninguém fala. Pra ninguém, né? Nem pra si mesmo. Um pensamento não deveria falar. Sabe? Ainda mais pra uma pessoa que você nem conhece. Tá ali acompanhando em rede social. A gente, por favor, né? Bom, lembrando que amanhã tem vídeo novo. Porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã.